Bom dia, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No vídeo especial de hoje, Daniel Fraga, o brasileiro que desafiou o Estado, escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Além disso, espalhe essa história, pois talvez ela possa ser censurada. Muitas pessoas afirmam que a vida de Daniel Fraga daria um grande filme, e realmente, seu embate contra o Estado seria um entretenimento garantido para muitas pessoas. Ao invés de propormos um novo roteiro, podemos comparar sua posição com obras já existentes. Por conta de sua bravura e convicção, é justo afirmar, sem nenhum exagero, que o seu comportamento se reflete no filme 300, de Zack Snyder. Na verdade, mesmo com o Estado cobrindo seu sol de diversas formas, Fraga soube muito bem como lutar nas sombras. Ele foi um dos poucos indivíduos a bater de frente e fazer o Estado, visto por muitos como um Deus, sangrar em diversas ocasiões. No YouTube, onde ficou mais conhecido, Daniel começou seus confrontos através de denúncias do descaso estatal com problemas urbanos. Em sua publicação mais antiga, postada em fevereiro de 2010, ele relatava problemas de um terreno abandonado em São Paulo. Durante o vídeo, Fraga não aparece, não acusa ninguém diretamente e nem fala, apenas filma aquilo que pretendia relatar. Já na descrição, utiliza uma lei estatal para expor o desprezo do governo com aquilo que é proposto pela própria Constituição. Mas neste relato, nada foi dito ainda sobre a ética libertária. Os vídeos sobre as denúncias seguiram o mesmo curso até abril de 2010, onde num título de suas postagens, ele utilizou o nome de Kassab, que era prefeito da cidade. Mais à frente, em maio, além de utilizar o nome do prefeito, Fraga expõe uma quantidade absurda de entulhos jogados nas ruas. Em junho, ele aparece pela primeira vez. Neste vídeo, ainda acreditando que o Estado tinha a função de promover o bem para os cidadãos, fala sobre gastos idiotas, serviços online, fiscalização de limpeza e incompetências gerais da administração estatal. Seu conteúdo e argumentos não variaram muito até agosto de 2010, quando fez uma análise da falácia utilizada por Datena. Ele mostra que o apresentador de TV utilizava a falácia do argumento ad homina em seus discursos. Em 2011, além dos descasos estatais com problemas urbanos, a total liberdade de expressão sempre esteve em destaque em seus vídeos, seja concordando ou não com as figuras defendidas, como o jornal Estadão, Ateus, Cidadãos Delatores, o humorista Rafinha Bastos, entre outros. Daniel comentou sobre o caso do blogueiro Ricardo Gama, um advogado indiciado por calúnia sem direito à defesa e multado em 10 mil reais. Tudo isso por ter alegado que um parlamentar teria apoio do tráfico de drogas da Rocinha. Ricardo Gama era conhecido por publicar críticas ferozes contra Sérgio Cabral, Eduardo Paes, a política de segurança pública e as milícias do Rio de Janeiro. Em 2011, já havia sido vítima de uma tentativa de assassinato. Levou quatro tiros, dois deles na cabeça e mesmo assim sobreviveu ao ataque. Vale lembrar que falar mal de alguém não pode ser crime, e se for, não existe liberdade de expressão. Numa sessão plenária de março de 2012, a deputada Cidinha Campos disparou várias ofensas ao Ricardo e sua condição debilitada por conta do incidente. Na sequência, Ricardo fez uma publicação com ofensas à deputada. Com isso, se sentindo no direito de punir o Ricardo, Cidinha o processou e censurou o vídeo das ofensas. A resposta do blogueiro não poderia ter sido outra. Ele postou mais um vídeo denunciando o abuso de poder e deixou claro que não pararia com suas publicações. Neste cenário de discórdia, Daniel fez dois vídeos relatando os acontecimentos e ironizando a parlamentar. Porque essa deputada, que é uma verdadeira vagabunda sim, Cidinha Campos, além de parasita, que é o que todo político é na verdade, ainda causa mais prejuízos a todos, aos cofres públicos, porque está movendo um processo absolutamente inútil e ridículo. A deputada ameaçou o Fraga de processá-lo civil e criminalmente, como havia feito com Ricardo. Contudo, Daniel fez outras postagens dizendo que mais pessoas deveriam se engajar no movimento e que não temia as ações dela. Não satisfeito, se dirigiu à deputada e afirmou em outra postagem. Cidinha Campos, se você cumprir a sua promessa de me processar, deixar claro aqui, eu vou destacar cada mínima etapa desse processo. Ou seja, eu vou assistir o seu suicídio político, não de forma rápida, mas de forma agonizante. De forma paralela ao líder espartano Leônidas, que recebeu o mensageiro persa trazendo crânios de outros reinos conquistados como ameaça, Daniel tinha acabado de demonstrar seu embate frente a um agressor com muito mais poder bélico que ele. Além de não produzirem nada, políticos acham que são superiores aos cidadãos produtivos. Cidinha Campos lançou dois ataques. Em junho de 2012, publicou dados da mãe do youtuber em seu Twitter. Além disso, fez o prometido e o processou. O processo da deputada contra Daniel e o Google foi exposto pelo youtuber, que disse Cabe ressaltar uma grande diferença na estratégia militar representada no filme 300. No cinema, os espartanos ficaram conhecidos por serem especialistas na arte de combate defensivo. No YouTube, ao invés de tentar se defender, Fraga sempre avançou sua linha de frente. Além de continuar os ataques da deputada, ele também denunciou outros agentes estatais. Após um juiz conceder pedido de tutela antecipada a Cidinha, Daniel relatou um caso em que o mesmo juiz teria agido de forma contestável. Não satisfeito, Fraga expôs o quão autoritárias eram decisões e denúncias de diversas figuras conhecidas no Brasil, como o STJ, ministros, vários políticos, jornalistas, partidos, juízes, entre outros. Em uma dessas publicações, em agosto de 2012, Daniel Fraga mostrou o absurdo caso de censura de memes do Facebook. O então candidato a prefeito Alexandre Blanco, do PSDB, havia sido parodiado em algumas montagens. Não gostando do conteúdo das paródias, Alexandre assonou a justiça para remover as montagens. Na ocasião, o juiz responsável pelo caso ordenou a remoção do conteúdo. Este episódio foi um prato cheio para o Fraga por todo o atraso tecnológico a que os censuradores da internet estão submetidos. O que estes indivíduos não entendem é que, uma vez na rede, um arquivo será replicado e salvo em diversos locais diferentes, eles queiram ou não. Enquanto se preparava para outros ataques contra a máquina estatal, o youtuber também divulgava vídeos relacionados ao libertarianismo, com explicações econômicas, éticas e morais sobre diversos assuntos. Em dezembro de 2012, pela primeira vez ele faz um vídeo sobre o bitcoin, indicando que seus inscritos comprassem a moeda. No momento em que este vídeo especial está sendo feito, o bitcoin está cotado acima dos 7 mil dólares. Na época em que o vídeo do Daniel foi publicado, cada unidade valia somente 13 dólares, ou seja, uma valorização de mais de 500 vezes. Do lado cinematográfico, mesmo estando limitado de diversas formas, com os persas já formando suas tropas e avançando sobre território grego, Leônidas reuniu sua guarda pessoal para uma batalha, que já sabia ser suicida. Em julho de 2013, Daniel foi sentenciado a pagar 40 salários mínimos e ameaçado de ter que pagar multa toda vez que citasse o ocorrido. Só que agora, aquele juiz que havia censurado o Facebook se sentiu ofendido com o vídeo de Fraga sobre o assunto. Como de costume, ao invés de se colocar na defensiva, o youtuber avançou, expôs as falácias lógicas contidas no documento entregue a ele. Fraga fez outro vídeo onde mostrava página por página toda a incoerência estatal de se fazer justiça. Ele deixou uma mensagem muito clara ao juiz. Prosseguindo com o caso do juiz, em agosto de 2013, houve uma audiência de conciliação que não resultou em nada. O youtuber foi convocado a comparecer na audiência de julgamento, que ocorreria em outubro do mesmo ano. Para o julgamento, foi nomeado um segundo juiz, que para simplificar, chamaremos de juiz 2. O juiz 2 já havia condenado outros réus sob o mesmo preceito que julgava Fraga. E pior, o local da audiência foi marcado para o mesmo endereço onde trabalhava o primeiro juiz, que era o acusador de Daniel. Deste modo, óbvio que a decisão seria completamente manipulada. O youtuber não deixou dúvidas. O dinheiro também não vai ganhar nada, porque não tem como piorar bitcoins. Então ele vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo. E vai ficar esperando. Então, esse processo aí vai ser a minha demonstração prática de como submeter o Estado, como humilhar o Estado. O Estado não é inteligente, ele sabe usar a força bruta. Nisso ele é bom. Em agosto, Daniel atacou o ponto mais fraco de qualquer servidor público, o seu salário. Em seu vídeo, ele demonstrou que os ganhos mensais do primeiro juiz eram completamente desproporcionais à realidade brasileira. De acordo com Fraga, houve meses em que o defensor da justiça estatal havia ganhado cerca de 52, 65 e 76 mil reais. De novo, Daniel deixou um aviso. Esse juiz aí não quer nem ser citado. Então você imagina a cara dele quando vê que o que ele ganha por mês está escancarado na internet e nunca mais vai sair da rede. A casca inviolável do Estado estava começando a rachar. O youtuber mostrou em seu canal que o juiz 2 havia antecipado o julgamento em três dias. Muito provavelmente perceberam que quanto mais tempo dessem a Daniel, mais ele mostraria as perversões do Estado. Prova disso foi que, um dia mais tarde, Fraga divulgou que o juiz 2 decretou que o processo ocorreria em segredo de justiça. Ou seja, após ser intimado, o youtuber não poderia falar mais nada sobre o assunto. Não seria permitido público na audiência e o público não teria acesso a nada deste processo. Dois dias após a última publicação, Fraga recebeu de uma fonte anônima um documento que supostamente seria a decisão do juiz. Em suas postagens, o youtuber demonstra que a decisão de um julgamento que só ocorreria em 14 de outubro já havia sido tomada e escrita. Como demonstrado em vídeo, o juiz 2 alegou que o réu representava uma ameaça à segurança nacional e decidiu que Daniel seria obrigado a ficar calado sobre o caso, a empresa Google deveria suspender o direito do youtuber de se expressar e a empresa Google deveria remover todos os vídeos referentes ao caso. Fraga expôs cada ponto da decisão judicial, refutando cada uma, além de mostrar que o juiz 2 remeteu o processo com caráter de urgência ao AB, a associações de magistrados e aos ministérios públicos estaduais e federais. Vale lembrar que toda essa força estatal, utilizada para massacrar pessoas pacíficas, é paga com seu dinheiro roubado de impostos. Uma fragilidade do estado ficou clara. Peixes grandes não podem morrer por conta de peixes pequenos. É muito provável que se continuassem a pressionar o youtuber, ele acharia mais partes podres dentro do sistema. Assim, em setembro de 2013, Daniel foi responsável por fazer o que parecia impossível. O primeiro juiz havia desistido do processo. O youtuber, em sua batalha suicida, havia derrubado as injustiças estatais. Não de um, mas de dois juízes. Na postagem sobre o assunto, as desculpas esfarrapadas do juiz foram descritas por Fraga. O despacho apresentado era tão carente de argumentos que recorreram a comentários de internautas para justificar as ações que o estado cometeu. Em comparação, no primeiro embate de Termópilas, os espartanos não deram um passo sequer atrás e se mantiveram firmes. Suportaram diversas ondas de ataque, fizeram os inimigos se esmagarem contra seus escudos e aniquilaram um por um. Quase um mês após a desistência do caso, o terceiro juiz determinou o bloqueio do Facebook em todo o território nacional. Como de costume, Fraga falou sobre o quão descabida e autoritária aquela decisão era. Ainda mostrou que o juiz havia sido remunerado, no único mês, em cerca de R$ 32 mil para tomar decisões como essa. Além de juízes, Daniel continuava mostrando as ações autoritárias de senadores, deputados e procuradores. Até que em setembro de 2014, recebeu a carta precatória do processo movido pela deputada Cidinha Campos. Em seu canal, Daniel mostrou toda a falta de coerência contida no documento e a ameaça de multá-lo em R$ 50 mil se não removesse os vídeos do ar. Além disso, disparou contra o juiz do processo o seguinte. E ainda fala que vai aplicar uma multa de R$ 50 mil. Bom, um cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas, por que você não tenta aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Pode tentar apenhorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Dois dias depois, o youtuber lançou um desafio na internet. As regras eram simples. Fazer um vídeo contra a forma com que a deputada reagia às críticas. O vídeo mais popular, três dias antes da eleição daquele ano, ganharia um bitcoin, que na época já era cotado em 300 dólares. Mas antes do fim do desafio, outro despacho foi recebido pelo youtuber. Dessa vez, mais um juiz ordenou que caso Daniel não removesse os vídeos, ele seria multado diariamente em R$ 6 mil, além de responder ao crime de desobediência. Não mostrando nenhuma preocupação, Fraga prosseguiu comprometido e no dia 2 de outubro enviou o bitcoin ao vencedor do concurso. Logo depois, começou os vídeos de sua série mais famosa, Crimes Sem Vítimas. Nesta série, apresentou argumentos do porquê sonegação, desobediência, desacato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou contrabando não podem ser considerados crimes. Ele também fez outras postagens. Em fevereiro de 2015, afirmou que a atividade da Receita Federal é equivalente ao roubo. Ainda em fevereiro, Daniel recebeu uma ligação de um investigador da polícia, que pediu sua retratação sobre um vídeo que Fraga havia postado em 2011. Nesse vídeo, Fraga havia feito várias críticas à manipulação religiosa e viciados na Cracolândia. Como Fraga não se retratou, no dia 18 de março, dois agentes da polícia civil foram à sua casa entregar outra intimação, a qual ele desconsiderou completamente, filmou o episódio e publicou um vídeo em relação ao ocorrido. No filme, o ocorrido pode ser comparado a Xerxes enviar sua melhor tropa, os imortais, contra os gregos. Apesar da intimidação daqueles agentes, novamente, os ataques foram em vão. Após vários episódios do caso Cidinha Campos, Fraga posta em seu canal que um outro juiz havia ameaçado lhe prender e o multado em cerca de um milhão de reais. Além disso, sua conta bancária havia sido penhorada, mas aqui está o melhor de tudo. Em sua conta, havia apenas R$ 5,26. Eu deixei R$ 5,00 na minha conta e isso foi bloqueado. Esses R$ 5,00 eu dou de caridade para a deputada Cidinha Campos, que deve ganhar tão pouquinho, né gente? Deve estar precisando tanto de dinheiro, quem sabe aí ela pode comprar, sei lá, um lanche, por exemplo. Lembrando que tudo isso, todo esse processo, está sendo sustentado com o dinheiro de vocês. Afinal, o Estado se mantém através de roubo, que eles chamam de imposto. Daniel demonstrou de forma simples que o último juiz não seguia aquilo que o utilizava como argumento moral para condenar pessoas pacíficas. O juiz que o condenou por xingar a deputada no YouTube havia curtido nas redes sociais um post onde um ex-presidente era xingado, ou seja, enquanto condenava um xingamento de um, incentivava o outro. Até então, Fraga não havia tido problemas com o YouTube para postar suas críticas. Porém, em 2 de setembro de 2015, dois vídeos foram removidos de seu canal. O primeiro era a publicação do telefonema recebido do investigador, e o segundo, dos dois policiais civis. Em seguida, no dia 22 de novembro, Daniel posta seu último vídeo no YouTube, alegando que mais dois vídeos haviam sido censurados. Próximo de suas últimas palavras como YouTuber, ele deixou a seguinte reflexão. Sabe qual é o melhor argumento que eles podem enxergar, o maior nível intelectual que eles podem enxergar? É uma arma apontada na cabeça das pessoas. O mais patético disso é que não só vestiram a carapuça, como confirmaram absolutamente tudo o que eu falei nesses vídeos. E outra, vocês jamais vão conseguir tirar esses vídeos, porque um monte de gente já replicou esses vídeos. Não adiantou absolutamente nada. Comparando a dependência que Fraga tinha no YouTube, no filme, os espartanos haviam conseguido manter suas linhas devido à geografia local. Quando aquela vantagem foi removida por conta da fraqueza de outro agente, Elphiats, Schertz pôde cercar e massacrar os gregos, que não poderiam fazer mais nada. Sua última postagem na plataforma foi no dia 5 de maio de 2017. Daniel não apareceu e nem falou, apenas apontou sua câmera para um ponto luminoso no céu. Infelizmente, Fraga desapareceu. Como relatado pelo portal do Bitcoin, em agosto de 2015, outra ação judicial havia sido movida contra ele. Desta vez, era em relação a um dos vídeos que havia sido removido de seu canal. Aquele em que Daniel explicava o óbvio sobre as atividades da Receita Federal. O Estado brasileiro o procura há anos, mas sem sucesso. Com isso, já suspendeu seu passaporte, título de eleitor e CNH. Recentemente, no dia 19 de abril de 2020, a ação movida pela deputada acabou extinta sem o julgamento de Meri. Ninguém sabe onde ele está ou se está bem. Por outro lado, há vários indícios de que ele ainda esteja vivo. Em agosto de 2019, seu perfil no Bitcoin Fórum foi utilizado. Em outubro de 2019, alguém acessou sua conta no site LocalBitcoins. E por fim, ainda em outubro de 2019, houve movimentações na carteira onde recebia doações do YouTube. Apesar do Estado ter feito de tudo para o calar, ele falhou miseravelmente. Daniel pode não estar fisicamente presente junto a outros libertários, mas sua voz ecoa cada vez mais forte. Hoje, o YouTube conta com dezenas de canais libertários. Além disso, outras plataformas estão ficando cada vez melhores. Ainda estamos longe de nos libertarmos das amarras estatais. Daniel Fraga expôs do que é feito o Leviatã. E apesar de muitos, como os membros deste canal, não terem a sua coragem, lutaremos pelos propósitos que ele defendeu. O final da história é equivalente à melhor parte do filme. Após os sacrifícios em Termópilas, a bravura dos espartanos foi comunicada pela Grécia. E um exército muito mais numeroso que o anterior combateu os persas na batalha de plateia. Juntos, faremos com que a nossa sociedade possa ser mais livre, justa e próspera. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre! E saiba que a noção de tudo isso é certo E veja o que querem te impor É a fala do politicamente correto